Mó piranhão, vem com o DJ Wizards que ele é mó piranhão Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação O bairro vai rolar, você vai fazer Soca, 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 soca na ons Soca, 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 soca